Sou brasileira Equilibrando a canoa Faço o desfaço Faço o compasso da fé E se não for do meu jeito É do jeito que eu quiser Quiser, rezo pra lá Pra cá, é pior Pior do que a dor, do que a lua É que a lara pop e a dor Ali babá Já se fartou Mas eu tô pra ver quem vai roubar Um real do nosso amor E nada, e nada Nada vai nos separar E nada, e nada Nada vai me derrubar E nada, e nada Nada vai nos separar E nada, e nada Estrela do mar Serei a mulher A vida é rimar E sendo a maré Se acreditar O amor vai dar pé Pra quem sabe amar Sem perder a fé Se acreditar Se acreditar O amor vai dar pé Pra quem sabe amar Sem perder a fé Sou brasileira Nasci da cama lioa Carrego o peso da vida Equilibrando a canoa Faço o espaço Faço o espaço da fé Faço o espaço da fé E se não for do meu jeito É do jeito que eu quiser Quiser Rezo pra lá Pra cá Pegou pior Do que a dor, do que a lua É que a lara pop e a dor Ali babá Já se fartou Mas eu tô pra ver Quem vai roubar Um real do nosso amor E nada, e nada Nada vai nos separar E nada, e nada Nada vai me derrubar E nada, e nada Nada vai nos separar E nada, e nada Estrela do mar Serei a mulher A vida é rimar Dizendo a maré Se acreditar O amor vai dar pé Pra quem sabe amar Sem perder a fé Se acreditar O amor vai dar pé Pra quem sabe amar Sem perder a fé 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 O que é isso?